Invasores do movimento dos sem terra destruíram milhares de pés de laranja. Antes no governo Lula e Dilma, o MST fazia da terra motivo de invasão, briga e morte. Com Bolsonaro, a terra é motivo de vida, trabalho e orgulho. Agora vocês vão ver só quem ajuda o homem do campo. O som da viola embala o ritmo do trabalho no campo. E é da lida na terra que vem o sucesso do agro no governo Bolsonaro. A terra é vida, né? Tudo que a gente tem hoje veio dela, veio da terra. Não é maravilhoso você ter sua terra para você fazer plantio, né? E quem fez isso? Bolsonaro. Muita gente nasceu no campo e a sua vida passou a ser essa, produzir alimentos tão necessários para todos nós. Nós concedemos mais de 400 mil títulos de propriedade, desses 80% para as mulheres. É um reconhecimento muito importante para a gente mulher. O título, ele traz segurança. Não vai tirar nunca essa alegria de chegar bem perdido o presidente e receber da mão dele isso aqui, ó. Pode beijar, dona Alba. Sem o PT e as enganações do MST, Bolsonaro deu mais títulos de terra do que Lula e Dilma juntos. No próximo governo, Bolsonaro vai dar títulos de terra para todos os assentados do Brasil inteiro. E vai aumentar o crédito para pequenos produtores comprarem sementes, equipamentos e tudo mais que precisa. Até trator. E tem mais, com o programa Alimenta Brasil, Bolsonaro vai comprar alimentos da agricultura familiar e distribuir. Assim, combatemos a fome de verdade, porque a comida vai chegar na mesa de todo mundo que precisa. Batemos recordes na produção de grãos. Isso se deve à facilidade de compra de bioinsumos, o incentivo que o governo deu para essa compra. Bolsonaro vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes. Vai seguir fortalecendo a segurança no campo e reduzir o custo de transportes, concluindo obras de ferrovias, rodovias e portos. E tudo isso vai ajudar para que o preço dos alimentos possa cair de verdade. Agronegócio e agricultura familiar, integradas por um Brasil melhor para todos. Está vendo aí? É produzindo mais que o preço da comida cai. Terra é para produzir, terra não é para brigar. Vamos produzir mais aí, Brasil!